Hoje é dia de misturar uma gelatina de uva. Pois é, estou aqui num preparo de uma gelatina de uva. E... eu já derrubei a colher no meio da panela, mas agora tá de boa, entendeu? Não derrubei mais não. E você, já misturou um preparo de gelatina de uva hoje?